Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrados, super fácil e rapidinho de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar a caseada aqui no cantinho, tá? Como eu sempre começo, aí eu deixo um pedaço do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral aqui da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Vocês sabem, né, que eu sempre boto um ponto baixo no cantinho, mas nesses casos, assim, tipo o meu paninho aqui, ele tá meio desfiado, nesses casos, ou quando o pano é muito duro, eu faço sempre correntinha, tá? Aí, eu faço cinco correntinhas aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. E daí, vem aqui e faço ponto baixo alongado. Ah, detalhe, tá? Esse barradinho, pra dar certo, eu tenho que começar ele no lado esquerdo do paninho, tá? Ao invés de começar no lado direito, eu começo no lado esquerdo, no caso do paninho, tá? E daí, a última lateral que eu vou trabalhar vai ser a lateral que eu vou fazer o barrado, tá? Então, no caso, eu começo aqui, faço toda a volta, e aqui, nessa última lateral, é a lateral que tem que dar a quantidade de caseados exatas pra que eu consiga fazer o barrado, tá? E o modelinho de hoje, ele é de número par. Então, qualquer quantidade de caseados, desde que termine com o número par, vai dar certinho. E o caseado, eu sigo fazendo normal, tá? Sempre duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui, e faço ponto baixo alongado no tecido, tá? Sigo assim. Gente, concluindo aqui a carreira, tá? Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo pra unir as partes. Aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até a terceira correntinha, que é a correntinha do canto, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma, pulo pra próxima correntinha, duas, e na terceira, que é bem do canto, três, tá? Ó, ficou assim. Agora, eu vou virar o meu paninho e vou trabalhar nessa mesma lateral que eu concluí o caseado, tá? Então, eu vou subir aqui com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu pulo dois caseados sobre o ponto baixo alongado aqui, eu faço um ponto baixo, tá? Eu vou fazer essas alcinhas nessa primeira carreira. Aí, faço sete correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois caseados sobre o segundo ponto baixo alongado aqui do segundo caseado. Faço um ponto baixo, tá? Eu vou usar aqui, ó, dois caseados pra fazer essa alcinha. De novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois caseados no final do segundo caseado, sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Aí, quando eu estiver terminando aqui, né, a última alcinha vai ficar nesses dois. Aí, eu conto aqui, uma, duas, na terceira correntinha, onde eu faço ponto baixo aqui, tá? A terceira correntinha do canto. Então, eu sigo assim até o final da carreira. Gente, finalizando essa carreira aqui, ó, eu vou virar agora o meu trabalho. Vou subir aqui com cinco correntinhas. Três pra dar altura de um ponto alto, dois pra ser o intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha. Perdão os barulhos de cachorro aí. Laço a linha, conto aqui, ó, um, dois, três. Na quarta correntinha, eu vou passar por dentro dela e vou trabalhar com pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer duas correntinhas agora aqui, ó. Laço a linha, venho nessa próxima alcinha aqui, ó, conto um, dois, três. Na quarta correntinha, mesma coisa, tá? Vou fazer quatro pontos altos dentro dessa mesma correntinha. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, conto, ó, uma, duas, três. Quatro. Na quarta correntinha, faço quatro pontos altos. Um. Dois. 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 E quatro. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo esse pontinho aqui, ó, ele vai ficar desse jeito daí, tá? Só fazer duas correntinhas, aí venho aqui, pulo pra quarta correntinha da alcinha, que é a correntinha central, e faço quatro pontos altos. Gente, finalizando a carreira, ó, ela ficou assim, tá? Eu concluí aqui, fiz as duas correntinhas e o ponto alto aqui, um ponto alto duplo, tá? Agora, eu alongo o meu fio aqui, ou, no caso, né, eu corto e arremato o fio, ou se quiserem, vocês podem trabalhar com a mesma cor, tá? É só virar e continuar conforme eu vou mostrar aqui, tá? No caso, eu vou alongar porque eu não quero cortar a linha, porque eu tô fazendo um paninho de amostra, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no início, e eu vou mudar a cor do meu fio, tá? Eu vou virar aqui, ó, sobre o ponto alto duplo, vou pegar o meu fio azul mais escuro, que eu gosto de fazer com dois tons que dê destaque, né? Dois tons aí, do mesmo... Dois azuis de tons diferentes, né? Vamos fazer assim. Eu vou fazer uma correntinha que equivale ao ponto baixo, aí eu vou fazer sete correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu pulo aqui, ó, pra esse intervalo e faço um ponto baixo. E daí, eu basicamente vou trabalhar com as alcinhas que eu fiz na primeira carreira, tá? Aí, faço sete correntinhas de novo, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo aqui, ó, pro próximo intervalo e faço um ponto baixo, ou seja, eu só ignoro o bloco de pontos altos e faço ponto baixo sempre nos intervalos, tá? Aqui, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo pro próximo intervalo e assim eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo desse jeito. Pessoal, chegando ao final da carreira aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, três, na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, eu faço o meu ponto baixo, tá? Aqui, assim. Aí, ó, ficou assim, tá? Eu viro o meu trabalho e agora eu vou repetir essa segunda carreira aqui, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha na agulha, conto aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou trabalhar com os quatro pontos altos, tá? Eu tô tentando virar ela pra esse lado aqui. Aqui, assim. Vou fazer os quatro pontos altos dentro dela, tá? Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, conto de novo, uma, duas, três, na quarta correntinha, faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo de novo, tá? Um, dois, três, quatro. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Ó, nosso pontinho, ele vai ficando assim, exatamente como ficou aqui no início, tá? No outro tom de azul. Pessoal, chegando ao final da carreira, então, eu trabalho com um ponto alto duplo, tá? Eu dou duas laçadas na agulha aqui, ó. Venho nesse primeiro pontinho aqui e faço meu ponto alto duplo. Aí, aqui, eu já corto a linha pra arrematar e volto a trabalhar com o azul claro. Ou, se eu estiver fazendo tudo de uma mesma cor, eu só viro a carreira aqui e continuo trabalhando com a cor que eu estiver fazendo, tá? No caso aqui, eu vou soltar o fio aqui e vou voltar pro azul claro, tá? Deixa eu arrumar aqui o meu fio. Aí, eu vou vir nesse topinho do ponto alto aqui. Vou deixar um pedaço do meu fio pra arremate. Deixa eu só arrumar aqui pra não embolar esses fios. Aqui assim. Aí, venho aqui, faço um pontinho, aí faço as sete correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo pro intervalo aqui, ó. E faço um ponto baixo. Faço sete correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo aqui pro próximo intervalo e um ponto baixo. Assim, eu vou seguir, tá? Até o final da carreira daí, com esse pontinho. Aqui é basicamente só repetição. A gente vai repetir sempre essas duas primeiras carreiras. Aí, tu pode fazer tudo de uma mesma cor ou intercalando sempre de duas em duas de cada... De cores diferentes, tá? Até se tu quiser, tipo, adicionar uma terceira cor aqui, aí vai de como tu acha mais bonito, tá? Gente, finalizando a carreira aqui, ó. Fiz as sete correntinhas. Laço a linha. Venho aqui, ó. Conto uma, duas, três, quatro. Aí, aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo. Opa, eu lacei a linha na agulha aqui sem querer. Vou fazer o meu ponto baixo, tá? Aí, viro o meu trabalho aqui assim, nesse sentido. Subo aqui com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha. Conto aqui. Uma, duas, três, quatro. E aqui nessa quarta correntinha, eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço duas correntinhas. Laço a linha. Pulo pra próxima alcinha. Conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, faço quatro pontos altos, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? E ao concluir, eu vou terminar com um ponto alto duplo, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo na última carreira aqui desse azul escuro, que vai ser igual aqui, tá? Aí, tá pronto o nosso barrado. Se tu quiser, tu pode aumentar e fazer, continuar fazendo quantas carreiras desejar, tá? Mas, no mais, era isso, tá? Esse é o modelinho de hoje. Então, eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!